Afinal de contas, qual que é o melhor? Star de Ovelei pra mobile ou de computador? Antes que você saia apressado aí falando que o de computador é melhor, que o mobile é esquecido, calma, calma meu pequeno gafanhoto. Eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada um. E é bom eu começar também falando esse vídeo sobre uma dúvida que todo dia chega um monte aqui pra mim. Edu, quando que sai o update 1.5 pra celular? A resposta é simples, galera. Irineu, você não sabe nem eu. Não sei, nem o Eric Barone deu uma data definida ainda pra gente. A gente foi lá procurar no Twitter dele, perguntar pra ele quando que vai sair mais ou menos, e a resposta foi bem direta. Ainda não tem uma data, ele tá fazendo o melhor que pode. Pelo menos até a data desse vídeo, não tem o update 1.5 ainda, mas fica tranquilo, não deve demorar mais tanto, já se passou um tempinho aí. É normal que demore pra sair pra mobile, é mais complicado de mexer, é praticamente um jogo novo. Mas se é um jogo novo, tem diferença? Eu vou mostrar pra você que é traumatizado com mobile, que não tem tanta diferença assim. E tem coisa que no mobile é melhor ainda que o de computador, você quer ver? Então assiste aqui comigo, deixa o seu like aí pra dar aquela força, e vamos começar aqui com essa comparação e algumas dicas pra você. Ó, se liga, nosso bonequinho tá aqui na casinha dele, e uma coisa muito comum que a galera pergunta. Como que coloca um item em cima da mesa? Tem alguns itens básicos, como uma canequinha, por exemplo, que quando a gente pega, ele já mostra a área pra gente colocar, eu posso colocar no chão, mas a grande dúvida, galera, é um item comum. A galera vê as minhas decorações aqui e não sabe fazer. Por exemplo, fragmento prismático aqui, como é que eu coloco em cima da mesa? Ó, tô clicando e não tá acontecendo nada. Não é igual a canequinha que eu consigo colocar de volta. Itens de decoração, ó, não dá por padrão pra você colocar em cima da mesa. Então a primeira dica que eu te dou é, mude o seu controle. Tudo vai ser costume aqui, galera, mas se você vir nas opções, vir aqui em controles, lembrando que eu tô usando um emulador de Android, mas é o jogo de mobile, não tem nada diferente do meu jogo e o seu. Aqui é mobile, apesar de eu estar jogando no computador com o emulador. Ó, mas você vai fazer o seguinte, você vai vir nas opções e vai ter aqui, ó, movimento por toque e ataque automático. Você vai clicar aqui e vai escolher a última opção, que é joystick e botões. O que vai acontecer quando você mudar pra joystick e botões? Vai aparecer aqui na sua tela, ó, um joystick virtual. Eu consigo mexer nessa bolinha aqui, ó, pra eu andar. Então eu consigo andar. Se você ficar com o seu polegar na tela, você vai fazer um movimento circular. Na minha opinião, fica muito melhor, muito mais agradável do que clicar na tela pra andar. Aí vai de costume. E tem os dois botõezinhos aqui pra interagir. Quando você muda pra joystick e botões, você consegue andar perto da mesinha, clicar com o botão de interagir e o item vai pra mesa. Viu só que mágica? Eu vou tirar o item interagindo também, ó. Não adianta mais clicar nele com o dedo, né, dar o toquinho com o dedo. Eu tenho que usar esses dois botões aqui. Tirei a mesa, por exemplo. Vou colocar a mesa aqui em outro lugar. Então é tudo com os botõezinhos do joystick. Então se você quiser colocar em cima da mesa, muda o controle pra joystick. Se você não gostar de jogar assim, você reverte. Depois vem nas opções, não tem problema. Vem nas opções, vai em controles e muda de novo pra movimento por toque e ataque automático. Ó, cliquei. É como se eu estivesse tocando na tela com o dedo. Ele vai andando e interagindo com as coisas. É uma das dúvidas muito frequentes aqui no canal, então fica aí a dica pra você. Outra dúvida muito comum que o pessoal me pergunta. Sabe aquelas reações que o meu bonequinho começa o vídeo dando um tchauzinho? Ou um coraçãozinho, aparece um balãozinho em cima da cabeça dele? Não dá pra fazer isso no mobile por enquanto, porque é uma funcionalidade do multiplayer. Eu acho que é até bem bobinha. Deveria existir aqui também. Quem sabe com a 1.5 pra mobile, que vai sair em breve, eles colocam isso pra gente. Não custa sonhar. Outra dúvida que todo mundo manda é comentário. Dá pra vender pra um NPC no mobile? Olha só, eu vou vir aqui falar com o Pierre. Tô aqui, tá bonitinho falando com ele. Vou interagir com a loja. Olha só, o pessoal fala, só dá pra comprar, mas eu não consigo vender. Você vai fazer o seguinte, galera. Tem um botão aqui no canto esquerdo. Vou tirar minha carta de bolacha da frente. Olha só, tem um botão aqui chamado inventário, galera. Tá vendo? Aqui com esse botão, você vai mudar pra sua mochila. E eu consigo vender um item pra ele. Olha só, cliquei nas minhas sementes de xerívia. E eu consigo, ó, vender por 10 ouros. Eu vou arrastando aqui, ele já vai me falando quanto que vai ficar. 15 sementes, 150 ouros. Cliquei e vendi, ó, a minha grana mexendo ali em cima. Então tá respondida a dúvida aí também. Dá pra vender pros NPCs no mobile? É só olhar aquele botão inventário que fica no cantinho, bem escondidinho. Resolviu a sua dúvida? Mas calma aí que tem mais coisas interessantes aqui pra gente comparar, tirar dúvida e mostrar que pode ser até melhor no mobile. Bora lá. Tem uma coisinha aqui no mobile é sim muito melhor do que qualquer outra versão. Eu consigo salvar a qualquer momento. Eu tô jogando aqui de boa se eu quiser fechar o jogo. Se eu encerrar o aplicativo, fechar. Quando eu abrir de novo, ele vai me perguntar. Você quer continuar de onde parou? Você joga no mobile, você já deve ter até se acostumado com isso. Não tem isso no computador. Pra gente salvar a qualquer momento, eu tenho que usar mod. Então é sim uma vantagem do celular. Se deu uma dor de barriga em você aí, você precisa sair. Você pode salvar o jogo que depois continua daquele ponto. Tem uma opção legal aqui também, galera. Se você vier aqui no menu de opções, você pode salvar um backup também. Faça backup do seu jogo, tá? Cliquei em salvar backup, ele vai fazer uma cópiazinha aí de segurança. Então faça isso por favor. Se eu voltar aqui a tela principal e carregar o meu jogo de novo. Cliquei aqui no meu save. Ele pergunta, quer voltar ao ponto de onde parou? Olha só. Ponto pro mobile também, fala sério. Isso daqui é mão na roda, velho. Espera só até sair um ponto 5 aí que você vai voar, cara. Não desanima não, mantenha a esperança aí que logo vai sair. No mobile, a interface é toda adaptada pra uma tela pequena. Então você vai notar que o menu do seu inventário fica na esquerda. Os menuzinhos, eles são um pouquinho maiores. Essas diferenças aqui não dá pra gente falar que é melhor ou pior. Isso daqui é adaptação pra usabilidade. Então pra celular, isso daqui é mais adequado. Mas tem um ponto aqui que ajuda muito a nossa vida, galera. Que é quando você vai comprar de um NPC. Se você falar aqui ó, e vier aqui por exemplo na opção loja. Eu tenho essa barrinha de rolagem aqui que é um pouco mais fácil, né. Eu mexo com o dedo, eu não preciso ficar clicando na setinha. Tem uma coisa bem legal que se eu vou comprar, eu tenho um slider aqui também ó. O slider é muito mais fácil. No computador quando eu quero comprar vários, eu tenho que clicar com o botão direito. E ficar esperando fazer várias vezes. Aqui, eu consigo já definir quantos que eu quero comprar. Eu quero 32. Eu clico no botão e compro já vários de uma vez, entendeu? Mesma coisa, se eu quiser vender o botão de inventário, tá aqui no cantinho. Inventário, vou vender a madeira aqui de novo pra ela. Slider, mais uma vez, pra ajudar a nossa vida. Então tá vendo? Às vezes você tá reclamando de barriga cheia aí. Eu sei que a atualização é chata, que não chegou. Mas tem suas vantagens também. Você percebeu até agora essas diferenças que muitas vezes são pra melhor? Ah, se você gosta de bugs, meu pequeno gafanhoto, aqui é o lugar certo. No mobile tem um bug que ainda não foi corrigido. Eu não sei se na 1.5 vai ser. Mas com o Crobus você consegue tirar vantagem de uma coisa. Na sexta-feira, o Crobus vende aspersor de irídio. Eu vou comprar aqui e ele vai sumir do inventário, correto? Vou fechar aqui o menuzinho. Se eu falar com ele de novo, voltou o aspersor de irídio. Então eu consigo comprar vários. Sempre que um NPC tiver um estoque limitado, você fecha o menu e consegue comprar de novo. Isso já foi corrigido em todas as outras versões, se não me engano. Na de PC eu te dou certeza. Não dá mais pra fazer isso. Creio que no console seja igual. Comenta aí se você joga no console. Então é uma pequena vantagem aí que o mobile tem também. Que aspersor de irídio é precioso, cara. Ele vale... Ele custa caro. Mas pra você colocar isso na sua fazenda sem pegar irídio, é bom demais. Então, mais um pontinho que é diferente e positivo pro mobile e não pro PC. Edu, pelo amor de Deus, eu não consigo pescar no mobile. É muito difícil. O que que eu faço? Se você quiser a minha opinião sincera, eu não vejo muita diferença da pesca do mobile pra computador quanto vocês acham aí. Pode ser uma opinião só minha, uma percepção só minha. Mas eu não acho que seja tão diferente. Galera, eu tô pescando no mobile aqui, a versão de celular. Joguei a varinha e vou pegar um peixe, tá? A diferença é que eu não tô com um dedo tocando na tela e vai ser com um clique do mouse. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eu já joguei no celular e fica até mais fácil, porque eu tenho mais agilidade em dar toquinhos na tela. No computador, eu tô clicando no mouse. Meu, é meio que a mesma coisa, minha opinião. Mas se você tá com dificuldade pra pescar, eu tenho uma dica de ouro pra você. Você vai entrar aqui na lojinha do Willy. Ô, Willy, vem aqui. Eu preciso comprar, Willy. Você tá estragando meu vídeo, rapaz? Opa, praia! Você vai vir aqui no Willy, você vai comprar uma vara de treinamento. A partir da versão 1.4 já tem essa vara. Se você tiver numa versão muito antiga, não vai ter. Ela custa só 25 pila, velho. É muito barata. Eu vou comprar uma aqui e mostrar pra vocês o que muda com a vara de treinamento, tá? Olha só, galera. A barrinha, ela fica um pouco maior. Na verdade, fica bem maior, mesmo você não tendo um nível de pesca muito alto. Então, vai te facilitar muito a vida se o peixe fica escapando. Compre a varinha de treinamento. O ponto negativo é que você vai pegar peixes com menor qualidade. Não vai ser tão bom quanto a vara normal. Mas você pode usar de treinamento pra ir praticando e depois muda pra vara de bambu e vai melhorando. E assim vai. Aliás, se você quiser aprender a jogar Starge ou ficar rico, assiste a nossa série, cara. Você já conhece a série? Já estamos no segundo pra terceiro episódio aí. Você vai curtir pra caramba. Recomendo você assistir, tá aqui no card. Mas então, Edu. No mobile, pra mim, minha percepção é que é a mesma coisa. Pratica. Vai dando toquinhos na tela sem parar, tá? Se a barrinha descer com tudo e ficar lá pulando, você dá um toque só que ela se estabiliza. Se o peixe sair correndo de você, não vai correndo atrás dele. Espera ele descer. Tem muito peixe que é muito rápido. Quando ele sobe, ao invés de você ir atrás, você meio que espera um pouquinho que ele vai voltar. Não vejo muitas diferenças. Pode ser que seja até mais fácil. Me julguem. Bora pro próximo ponto aí sobre diferenças entre mobile e PC. Olha só. Quem me dera se no PC funcionasse como funciona no mobile a funcionalidade dos baús. Olha só. Vou abrir um baúzinho e vou guardar um item, tá? Tocar e arrastar pra onde eu quero. Olha só. Eu tenho a liberdade de escolher qual quadradinho do baú eu quero colocar. A mesma coisa se eu quiser tirar. Eu escolho qual quadradinho do inventário. Qual que é a diferença pro PC, Edu? No PC, eu dou um clique e ele já cai direto. Eu não tenho a liberdade de escolher. Eu consigo reorganizar o baú do jeito que eu quero. Que eu tenho movimento por toque. Isso daqui é muito melhor no mobile do que no PC, gente. Pegaram aí a diferença da funcionalidade do baú? Outra coisa interessantíssima. Se eu tô com um item na mão, um item que eu posso segurar. Que eu tô com a mochila cheia, por exemplo. Eu posso dar outro toque no item no inventário. E ele desseleciona, vamos dizer assim. Não sei se existe essa palavra. Ele meio que solta. Eu consigo tirar a seleção do item atual do meu inventário. Pra que que serve isso? Vamos conversar com alguém com a mochila cheia. Que você vai ver a vantagem que é essa função do mobile. Que pelo menos no PC não tem. Aconteceu isso na série, galera. E teve gente comentando, dá pra fazer isso. Mas no PC não dá. Essa é a questão. Ó, eu tô segurando uma abóbora porque eu tô com a mochila cheia. Início de jogo é muito comum. Se eu quiser trocar ideia com a Abigail aqui. Ele vai dar de presente pra ela. Olha só que tragédia. Eu não quero desperdiçar minha abóbora. Eu tô com açúcar na mão aqui. Preciso falar com a Caroline. Eu vou falar com ela. Olha só. Isso é um lixo que insulto. Além de esbanjar o meu açúcar, ela ainda tá me xingando. Mas tem uma coisa legal. Olha só. Aqui no seu inventário, se eu der outro toque, ele solta o item. Ele tira a seleção do inventário. Então eu posso falar com ela numa boa. Olha só aqui, cínica. Primeiro falou que é um lixo. Agora depois ela tá... Oi, você é o Edu. Hipócrita. Mais uma vantagenzinha, uma diferença. Que é ponto pro mobile e não pro PC. Vai sair o update? Tenha calma. Mais uma diferença aqui que é ponto pro mobile. Seguinte, galera. Se você tem o seu vacalo. Olha só. Eu tenho meu vacalinho aqui. Vou pegar ele. O vacalo no mobile é mais magrinho. Olha só, ele passa por esses vãozinhos aqui de um bloquinho. Isso não acontece na versão de PC, gente. Vocês já viram eu fazendo vídeo mostrando o mod que emagrece o cavalo pra poder passar aqui. Então aqui no mobile ele já fez uma dieta. Ele já passa pelos cantinhos. Ele não precisa de dois blocos livres pra fazer a passagem. Então o vacalo aqui é bem melhor. Sério, na moral. Outra coisa muito interessante. Como eu tô num emulador, eu não vou conseguir fazer. Sabe aquele movimento de pinça? Que você pega a tela do celular e faz isso daqui. Aquela pinça. Você pode aumentar ou diminuir o zoom da sua tela muito mais fácil. Do que ter que entrar aqui no menu e ir lá nas opções e mudar o nível de zoom. Aqui no mobile é na pinça. É muito mais fácil. Você tá ali precisando de espaço? Você diminui. Tá de boa? Precisa chegar mais perto? Aumenta. Muito melhor, velho. E mais uma coisa aqui que tem no mobile e não tem no PC. O ataque automático. Quando você entrar nas minas pela primeira vez, ele vai falar o seguinte. As minas são um lugar perigoso e pode ser que você tenha que entrar em combate. Você gostaria de ativar a função de ataque automático pra ajudá-lo a lutar contra os inimigos? Sim ou não? É opcional. Se eu falar que sim, ele vai habilitar aí atacar os monstros automaticamente sem que eu tenha que apertar o botão. Porque aqui por padrão eu ando usando os toques, né? Lembra que no começo do vídeo eu falei que dava pra mudar o controle pra joystick? Por padrão ele vem com um toque pra andar e ataque automático. Então se eu entrar aqui num nível e tiver que enfrentar um bichinho, ele vai atacar por mim. Pode ser bom, pode ser ruim. Eu não gosto, mas tem muita gente que acha que facilita a vida. Por isso que tem essa funcionalidade no jogo. Aí ó galera, tô andando aqui e vou chegar perto do bicho. Ó, vai. Senta a mão nele. Vai, senta a mão. Olha só. Tá dando a foiçada. Não é pra dar a foiçada não. Dá a espadada, ó. Eu cheguei perto e ele já mata o bicho por mim. Eu não preciso fazer nada. Vai, desce. Desce o braço nele, filho. Ó, pegou? Vamos descer aqui mais um. Vamos ver se a gente acha um bichinho. Ó, tem mais bicho aqui, galera. Ó, tá vendo? Eu vou andando e ele ataca por mim. O ponto negativo é que se grudar uns 3, 4 bichos aqui em vocês, ele tá perdido. Ele vai tentar atacar um, não vai atacar outro. Então é melhor você deixar no manual. Manual aqui, ó, só quando você tem que quebrar um barril aqui, um baú. Fora isso nos bichos, pode ser que te ajude ou não. Depende aí do gosto. Se divirta do jeito que você achar melhor, mais cômodo. Minha conclusão é, qual que é melhor? Os dois são bons, é o mesmo jogo. A questão é que tem alguns detalhezinhos, poucas diferenças. Alguns favorecem no PC, outros favorecem no Android, mas é o mesmo jogo. A desvantagem maior que eu vejo assim no Android é que a atualização demora mais pra chegar. É uma coisa meio chata, não tem muito como a gente lidar com isso. É meio como se fosse um outro desenvolvimento, apesar de ser o mesmo jogo. Só não cessa esperar. Se a atualização já saiu, você comenta aí do futuro aí. Ah, já saiu a atualização. Obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, até a próxima.